A seguir, Jornal das 6. Abertas as inscrições para o vestibular de inverno 2014 na Unijui, apresentados os membros da comissão da Expo Injuí-Fenadir 2014. Desafio 100 km de ciclismo acontece no próximo final de semana em Injuí. E uma matéria especial mostra para você a vitória da categoria Mirim Feminino de Voleibol do projeto Injuí Pro Vole, que trouxe para o município o título de campeãs da Copa Rio Grande do Sul de Voleibol. E atenção motoristas, a neblina dos últimos dias aumenta o risco de acidente de trânsito. E saiba também qual é a previsão do tempo para os próximos dias, que prometem continuar gelados em Injuí. Esses são os destaques do Jornal das 6 dessa quarta-feira, dia 28 de maio, que está entrando no ar. Boa noite! Na noite de sexta-feira, dia 23, foi realizada a reunião da apresentação das comissões da Expo Injuí-Fenadir 2014. Na ocasião, estiveram presentes cerca de 50 pessoas, entre elas, presidentes das etnias, diretores da ACI, secretários municipais e representantes de cada comissão. Na pauta foram apresentados os membros de cada comissão. O presidente da Expo Juí-Fenadir 2014, Nelson Casarim, falou da expectativa para a feira deste ano. Além disso, o presidente destacou as atividades das comissões para a feira, que estão sendo executadas pelas equipes de trabalho. Comercialização. Entre as atividades apresentadas, destacou-se a venda dos espaços para os expositores. O presidente da Comissão de Comercialização, Luiz Ozevar Filho, apresentou ao presidente inúmeros de espaços comercializados. A prioridade da comissão foi atender as empresas ijuíenses. Já foram comercializados 98% dos espaços. Agronegócio. O presidente da feira agropecuária, Valdir Zardim, falou das tratativas para estabelecer novas parcerias. Ele destacou também o crescimento do setor de pequenos animais. Nelson Casarim, segue como presidente da Expo Juí de 2014. Já a vice-presidência neste ano é composta por Aider Havison, Enio dos Santos e Luiz Edivino Redlum. O desafio de 100 km de ciclismo que seria realizado dentro da programação da FENI já tem nova data. A prova será realizada dia 1º de junho, domingo, com largada às 7 horas. A largada mudou de local e não é mais no Parque de Exposições Wanderlei Burma, passando agora para o ginásio municipal. As inscrições podem ser realizadas com Andréges, da Ijuí Biker, pelo telefone 5599359259 ou na JK Bicicletas e o valor é de R$ 15. Os atletas vão percorrer a distância de 100 km, saindo de Ijuí, indo até Santo Ângelo via Catuípe e retornando. A prova não vai ter caráter competitivo, mas o desafio pessoal de percorrer a distância, com o objetivo de fomentar e incentivar a prática do esporte e ciclismo, que proporciona inúmeros benefícios para a saúde do praticante. E a Unijui iniciou nesta segunda-feira, dia 26 de maio, o processo seletivo do vestibular de inverno 2014, com prazo de inscrições até o dia 30 de junho. A prova será aplicada no dia 6 de julho, domingo, nos campos e polos de EAD. O processo seletivo para a modalidade de educação à distância passou por uma redefinição, voltando a constar a partir deste vestibular de inverno 2014, de prova única de redação ou ENEM, que será aplicada também em horário diferenciado, das 8h30 às 11h30. Já para os cursos na modalidade presencial, a prova será das 8h30 ao meio-dia e meio, sendo que o processo seletivo permanece com redação e questões objetivas ou ENEM, possibilidade de aproveitamento da nota de realização do ENEM dos anos de 2011, 2012 e 2013, sem necessidade de deslocamento para a realização da prova nos campos. As inscrições para o vestibular de inverno podem ser feitas no portal da Unijui. O pagamento pode ser efetuado até o dia 1º de julho, na rede bancária, nas lotéricas, nos caixas da Unijui e no polo Ijuí, a taxa de R$ 60,00. Existem possibilidades de desconto. O valor da taxa será de R$ 40,00 para os candidatos que realizarem sua inscrição e pagamento até o dia 16 de junho, para os candidatos que se inscreverem no Profissional do Futuro, de 2013, e realizarem sua inscrição e pagamento até o dia 16 de junho. O valor da taxa será de R$ 28,00. Depois desta data, os participantes do Profissional do Futuro pagam R$ 42,00. A lista dos classificados será divulgada no dia 9 de julho, às 3 horas da tarde, no portal da Unijui. E a gente confere agora qual é a previsão dos meteorologistas para os próximos dias aqui em Ijuí. Frio, muito frio. Assim, foi mais um início de semana em todo o estado. E não diferente em Ijuí, que registrou as menores temperaturas nos últimos dias. E a previsão dos meteorologistas continuam boas para quem gosta de frio. A quinta e a sexta-feira devem continuar registrando temperaturas bem baixas. A quinta-feira deve ser de céu claro, com predomínio de sol ao longo do dia. Já na sexta-feira, o tempo muda. O dia vai ser de pancadas de chuva, com possíveis trovoadas, mas que não devem passar de 10 milímetros. As temperaturas ficam na quinta-feira, com mínimas de 8 e máximas de 19 graus. A sexta-feira deve registrar mínimas de 15 e máximas de 16 graus. E agora, alguns destaques de segurança pública. No início desta semana, um acidente de trânsito no centro de Ijuí envolveu três veículos e deixou duas pessoas feridas. A colisão ocorreu na segunda-feira, dia 26, no cruzamento entre as ruas Venâncio Aires e 7 de setembro, no centro de Ijuí. Segundo informações da Brigada Militar, a picape Saveiro com placas de Ijuí deslocava pela Venâncio Aires em direção ao estádio do São Luís. Já o Gol com placas de Panambi se deslocava na mesma via, porém no sentido oposto. O condutor do Gol teria efetuado uma manobra de conversão à esquerda na rua 7 de setembro, momento em que houve um impacto frontal entre os veículos. Com a violência da pancada, o Gol foi jogado em direção a um Renault Sandero, que estava estacionado em via pública. O Gol e a Saveiro tiveram grandes danos. O Sandero, que foi atingido na traseira, teve danos menores. Já os ocupantes dos dois veículos que estavam em movimento foram socorridos pelo corpo de bombeiros e encaminhados ao pronto-socorro do HCI, ambos com escoriações. E a neblina tem sido intensa nos últimos dias em Ijuí, o que pede mais atenção e cautela por parte dos motoristas, já que com o tempo assim, o risco de acidentes aumenta ainda mais. Patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal e Estadual lançaram um alerta aos motoristas que viajam pela região noroeste do estado em função do forte nevoeiro que cobre os céus da região. De acordo com os policiais, existem pontos com menos de 50 metros de visibilidade e é importante que os condutores percorram os caminhos com velocidade baixa, entre 60 e 80 km por hora, com os faróis ligados em luz baixa. Nos trechos mais baixos e altos da rodovia, principalmente nas imediações de rios ou picos de aclives, a neblina é muito intensa. No trecho urbano da BR-285, próximo ao Hospital Bom Pastor, a visibilidade, às 10h30 da manhã desta terça-feira, dia 27, era de menos de 50 metros. Já na cidade, a neblina é menos intensa, mas também cobre os céus e chega a encobrir os prédios mais altos do município. Os termômetros da Praça da República registravam 6 graus às 10h da manhã desta terça-feira. E um acidente de trânsito deixou mãe e filha feridas na saída da pista na BR-392, em 7 de setembro. Depois de sair da pista, o carro bateu em uma árvore. O veículo com placas de Serro Largo estava sendo conduzido por uma mulher e acabou saindo da pista na BR-392, no município de 7 de setembro, na tarde desta segunda-feira, dia 26. A mulher, identificada como Eva Borotlato Kirk, estava acompanhada da filha dela, Sabrina Borotlato Kirk, moradoras da cidade de Serro Largo. O acidente aconteceu próximo ao trevo de acesso ao município de 7 de setembro, na localidade de Linha Barreira. Um médico, uma enfermeira e uma técnica do município de 7 de setembro prestaram os primeiros atendimentos e acompanharam a retirada da mãe e filha do veículo. Foi necessária a presença dos bombeiros para retirar a motorista, que ficou presa às ferragens. As duas feridas foram encaminhadas para um hospital de Santo Ângelo. A motorista Eva está internada na UTI. Já a filha Sabrina teve ferimentos leves. E uma última notícia é que, nesta madrugada, a mulher que estava dirigindo, Eva Kirsch, de 53 anos, acabou falecendo no hospital em Santo Ângelo. E depois dos destaques de segurança pública, a gente muda de assunto e fala de esporte, com uma ótima notícia. O Ijuí Pro Vôlei, projeto social e esportivo desenvolvido com o apoio do poder público do município de Ijuí, da Unijuí, obteve neste domingo, dia 25 de maio, na cidade de Novo Hamburgo, a conquista inédita do título estadual na Copa Rio Grande do Sul de Voleibol, na categoria Mirim Feminino Sub-14. Este é um grande motivo de comemoração, já que em raras oportunidades, o lugar mais alto do pódio é alcançado por equipes de fora do eixo da região metropolitana e da Serra Gaúcha. Olhos atentos à bola! A personagem principal entre as mais de 15 meninas que compõem a equipe. A concentração é característica indispensável. E a vontade de aprender é tanta, que não importa o frio que está fazendo lá fora. Aqui, as meninas estão suando para conseguir manter a equipe entre as primeiras do estado. Vitória tem 13 anos e desde os 9 compõe a equipe do Pra Vôlei. Para ela, ter conquistado o título estadual da Copa Rio Grande do Sul de Voleibol foi mais que merecido. Até porque a gente conseguiu ganhar do atual campeão. E assim, para nós, foi uma grande vitória, né? Porque até a gente vinha com esforço desde o início do ano, a gente vinha nos esgotando em treinos de frio, chuva, dando o nosso melhor até para conquistar o título. Olha, eu acho que para nós, para nós, as meninas, assim, que vem treinando, a gente já não chama mais nossa vida de vida, e sim do vôleibol. E quem acha que a moleza está muito enganado. As meninas têm, no mínimo, três treinos por semana. E por falar em treino, Marco Espíndola, esse é o nome dele, o responsável por toda essa galera. Há mais de um ano, ele trabalha com o ProVôlei, e conta como é a rotina das atuais campeãs da Copa Rio Grande do Sul de Voleibol. As meninas do Mirim, elas treinam três vezes por semana. Algumas que já se destacam nessa categoria, treinam com infantil também, dobrando a carga de treinamento delas, né? Elas têm trabalhos recreativos, trabalhos técnicos, trabalhos táticos, e aos poucos, vai sendo introduzido os trabalhos físicos, principalmente com coordenação motora. Que é o que nós temos algumas linhas bem altas, né? Que sem esses trabalhos fica difícil o desenvolvimento delas. Nosso trabalho começou em fevereiro, e as meninas compraram muito rapidamente a ideia de compromisso, de comprometimento. Então, nós vamos continuar o mesmo trabalho. Sabendo que agora as equipes, as grandes equipes da capital, da serra, vão querer tirar esse nosso posto. Mas, o comprometimento nos treinamentos, com a dedicação, e aquela liberdade que eu dou para elas durante as competições, sem pressão, jogando mais para se divertir, claro, com responsabilidade, esse é o resultado do nosso trabalho. Mas, e o que será que essa vitória significa para aquele que criou o projeto? O coordenador e idealizador do Ijuí para Vôlei, ex-atleto da seleção brasileira, Alex Stragliotto, não esconde a alegria. Este é um momento de reconhecimento do projeto. Primeiramente, que é uma façanha, né? A gente considera que são raras as vezes que equipes do interior gaúcho, né? Conquistam e chegam ao lugar mais alto do pódio. Mas, significa que o projeto em si, ele está sendo levado com seriedade, com qualidade principalmente. Não só nas categorias de base, mas como nos núcleos de iniciação. Porque todas essas meninas que hoje fazem parte das categorias de base, que por ventura conquistam títulos estaduais e tudo mais, essas meninas vieram dos núcleos de iniciação. E isso prova o resultado que está do projeto nos bairros e nas escolas. E o próximo compromisso das campeãs já tem data e local definidos. É domingo, dia 1º de junho, em Veranópolis, na disputa da Copa Cláudio Coelho Braga. A competição oficial da Federação Gaúcha de Voleibol acontece em duas datas. Com esta primeira, classificatória para as finais da Série Ouro ou Série Prata, que ocorrem em julho. E a expectativa, hein Alex? Bom, as expectativas continuam as mesmas. É de evoluir continuamente, treinando, né? Treze, quatro vezes por semana. As meninas, elas têm um gap, né? Um espaço de crescimento aí para evoluir. E essas competições que estão começando agora, nesse primeiro semestre, vão dar resultado e surtir resultados maiores no final do ano ou início do ano que vem. Competência, a equipe já provou que tem. Agora, o que nos resta é ficar na torcida, que venham outras competições. E que aquela equipe lá, do interior do estado, de uma cidadezinha chamada Ijuí, continue no lugar mais alto do pódio. Legal! Parabéns a toda a equipe do Pravoli. Lembrando que essa mesma equipe já havia sido campeã da Liga Noroeste em 2013. No triunfo heróico deste fim de semana pela Copa Rio Grande do Sul, competição oficial promovida pela Federação Gaúcha de Voleibol, a equipe juiense jogou oito partidas e conquistou sete vitórias durante a campanha. E o Jornal das Seis termina aqui. A sessão do site, que aparece aqui na tela ao lado, www.tvijui.com, você tem acesso aos nossos jornais. Fica por dentro dos destaques da TV Ijuí. Sexta-feira a gente volta com mais informações. Até lá!